Morreu hoje em Fernandópolis o policial militar atingido por uma bala no pescoço durante uma troca de tiros com bandidos na madrugada de quinta-feira da semana passada em um shopping da cidade. Cláudio Florindo, de 41 anos, se recuperava em casa depois de passar por um procedimento cirúrgico para a retirada da bala, quando teve complicações da cirurgia e não resistiu. O PM ficou ferido depois que bandidos fortemente armados explodiram o caixa eletrônico que ficava dentro do centro de compras. O enterro do corpo do policial deve ser feito amanhã.